Oi, tudo bom? Eu sou o... Oi, galera, hoje é segunda-feira, a gente não fez nada até agora E eu tô com fome, tô com fome, vou gravar fazendo um macarrão E eu nunca fiz um macarrão na minha vida Aqui vai ser meu professor Nossa, mano, por que você tá assim, mano? Eu tô com sono Por que você tá assim comigo? Eu tô doente e com sono E já que eu, Luiz, tô morrendo junto Eu vou cozinhar pra ele, eu tenho que cozinhar ele Ele tá comendo a minha bolachinha Minha bolachinha? Eu tô doente e eu posso Tá, mano, é por que eu sou sinistro, mano Lógico que eu sou, mano, eu não sou sinistro Vem ver, mano Vem aqui, filho Vem aqui Eu não vou levantar Tá, eu vou jogar macarrão-jama Olha isso, toma crosto Isso é óleo Toma crosto, mano Isso é óleo Esse é óleo É um meio, um quarto do pacote Dois quartos do pacote Não dá nada de bacana Nem, meu Deus Eu só posso sinistro a barriga aí Que eu aguento isso aí Bom, eu já coloquei tudo aqui pra ferver Tá fervendo tudo E o Luiz, ele não quer me ajudar Ele não quer me ajudar Vou trollar, eu peguei um papel aqui Vou fazer o quê? Vou fazer aquelas bolinhas de água, sabe? Isso é por você não me ajudar Eu não se jogou lá fora Se jogou lá fora Você sabe que vai dar muita merda Bom, agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta no reino E um pedacinho de salsicha Pra ver o que ele acha Tá ligado Eu vejo se é boa a salsicha Tá filmando por quê, Ang? Mano, eu tô fazendo o vídeo Vê se tá bom, hein? Não, não tá boa Vê se tá Tá boa Dá uma ordina só, mano Tá vermelha ainda Tá Tá mais branquinha Tá, vê se tá boa Não, não, não Então, come metade dela, então Puta, mano Mano, você acha que tá fazendo o quê, mano? Come metade aí Não, você vai comer metade? Não vou Não vou Vai, Luiz Eu vou ficar orado, falando-se Tá bom, mas eu não vou Mano, mas... E não, agora você vai comer, mano? Ideia Ideia, qual é o que você... Ô Eu não vou comer Nossa, mano Mano, metade da mão Pode ir de gente Prometeu Vai, mano Não vou fazer pra você também Não vou fazer pra você Dá pra você Eu não vou fazer 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 pra você Tchau, tchau.